Hoje vou fazer um mini vlog, vou numa rua, saibam que vou tratar lá também, e se você é daqueles que gosta de vlog, fazer vídeo pela rua, deixa aí nos comentários que eu faço mais bem, será um pouco diferente, e espero que vão gostar, acompanhem isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu tiver um sítio assim em que não serei apontado por usar máscara, vou ter que tirar e falar bem tranquilo, boca liberada. Vou gravar neste bairro aqui, eu vim aqui fazer uma coisa aí que fui mandado por um amigo. Um amigo que mora em outra cidade, consegui fazer o que ele me recomendou, é mesmo comprar um celular. É um amigo que eu nunca vi, ele também nunca me viu. Só a gente cruza, se vê assim na rede social também. Mas com aquela confiança desde 2015, a gente está acontecendo na rede social, então depois com confiança eu confiei. Por isso ele transferiu algum valor e a verdade é conseguir comprar ou encomendar para ele. O celular usado, bem, é usado mas novinho, ele não tem a possibilidade de comprar um novinho. Ao lado aí é roupa, né? Aqui vende roupa desta natureza aqui, é comum comprar-se roupa desta natureza usada. E vocês já conseguiram ver o bairro, não moro neste bairro, só de outro bairro. O que eu vim a fazer é apenas isso que eu acabei de contar. Quero vos mostrar uma montanha mais famosa daqui em Nampula. Essa aí é a montanha mais famosa daqui em Nampula. E se inscreva-se no canal, deixe o sino de notificações e ajude a crescer o canal aí. Hoje aqui o sol está assim a resplandecer muito. Temos uma temperatura, o céu limpo, o sol, uma temperatura cerca de 27, 28, uma gota dessas. Daqui já vou encerrar e deixo consigo aí vendo a rua que estou caminhando agora. Já tirei da rua e aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri